A Gáfia de Hoffman, voz Iba Mendes Sempre que se falava no cerco de Dresde, o meu amigo Anselmo fazia-se extremamente pálido, cruzava as mãos agarrando entre elas um dos joelhos e, com os olhos perdidos no vácuo, murmurava palavras vagas sem sentido. Popowix queria matar-me. A Gáfia foi a Gáfia que me salvou, protegendo-me com o seu próprio corpo. As suas mãos e os seus cabelos estavam úmidos como a das naides ribeirinhas. Pobre, pobre a Gáfia, terminava ele suspirando. Jamais quisera ele explicar as suas palavras, limitando-se a dizer Se eu contasse o que me sucedeu com Popowix e com a Gáfia, ninguém me acreditaria. Pensariam que eu estava doido. Numa tarde nevoenta do mês de outubro, Anselmo, que eu pensava estar muito longe, entrou em meu quarto, onde estavam reunidos, então, vários dos meus amigos. Parecia muito animado, mais expansivo, mais comunicativo do que de ordinário, ele que era tão melancólico e concentrado, de humor ovário, parecia preso de uma ideia fixa. Já escurecer havia muito. Um dos presentes quis ir buscar uma luz. Anselmo, porém, agarrando pelo braço o autor da ideia, no momento em que queria pô-la em execução, fez-lo parar, dizendo — Queres fazer-me um grande obsequio? Esquece essa ideia de buscar luz e deixa que convencemos ao incerto clarão da lâmpada do vizinho gabinete. Quanto ao mais, faze lá o que quiseres. Toma café, toma o teu cachimbo, mas, por favor, não batas com a xícara no pires, nem chupes com força no tubo do cachimbo. E, mais do que tudo, deixa de arrastar pelo chão os tacões das tuas botinas. Não é que esses simples atos me incomodem, mas podem distrair-me do círculo de recordações em que se debate o meu espírito. Dizendo essas palavras, jogou-se sobre um sofá. Fez-se um grande silêncio. Depois, Anselmo começou a falar, pausadamente. Amanhã, pelas oito horas da manhã, completam-se em dois anos que o general Monton, conde de Loubon, saiu de Dresde, com doze mil homens e vinte e quatro canhões, para tentar romper o cerco pelo caminho que vai pelos montes de Messina. Ora, exclamou um dos meus amigos, afirmo-te, meu caro Anselmo, que quando, com tantas precauções, iniciasse o teu discurso, julguei que nos ia falar de alguma divindade. Que nos importa a nós o conde de Loubon, e mais a sua sortida? Parece que os acontecimentos militares se te agravam de tal sorte na memória, que nenhuma minúcia dela fugiu, nem o número dos soldados, nem o número dos canhões. Será possível que a recordação desse tempo te tenha fugido de tal sorte da memória, que hajas esquecido o verdadeiro delírio militarista que, então, de todos nós se apossou? O Nolli Turbari não deixou sossegado as nossas horas de estudo, como aconteceu ao sábio Arquimedes, e nós não fugimos da responsabilidade dos nossos atos. Antes, ostentávamos o férve do desejo bélico. Cada mão maquinalmente segurava uma arma de guerra qualquer, desejoso de vingar uma ofensa infligida à pátria. Esse entusiasmo que de todos nós se apossava, sinto-o ainda hoje, vibrando em meus nervos, a perturbar-me o doce sossego das minhas preocupações científicas, para mergulhar-me no arruído e no tumulto das batalhas. Não podemos conter o riso anti-humor belicoso que animava o nosso pacífico Anselmo. Felizmente, porém, ele não percebeu, graças à semi-obscuridade, o nosso riso de amistosa zombaria, e depois, de pequena pausa, prosseguiu. Muitas vezes você tem me censurado certo delírio imaginativo, que, por estranhas causas, sempre me surgem no espírito, sob a forma de realidades que eu depois narro como de fato acontecidas. Entretanto, escutem, pois, o dia inteiro passara-se em triste silêncio, pleno de tristes pressentimentos. Nos arredores da cidade estava tudo tranquilo, nenhum tiro se ouviu. Alta noite, às dez horas mais ou menos, fui até um café no Mercado Velho, aí nessa velha casa um grupo de amigos, todos da mesma juvenilidade, reuniam-se secretamente, fugindo a supiscar as vigilâncias dos nossos dominadores. Era aí que esmagávamos sob os tacões de nossas botas os mentirosos boletins de guerra, aí nos regozijávamos e bebíamos pelo resultado verdadeiro das batalhas de Katsba, Ul e, sobretudo, de Leipzig, que foi a nossa libertação. Passando por diante do Palácio de Brû, onde pousava o general Gouveon de Saint-Cy, despertara minha atenção à viva claridade dos salões iluminados e o movimento desusado do vestíbulo, de onde a toda hora saía e entrava gente. Comuniquei aos meus amigos essa observação que fizera, entregando-nos a mil conjecturas a respeito, quando ofegante de fadiga chegou um outro dos nossos. Em casa do Marechal, disse-nos ele, acha-se reunido um grande conselho de guerra. O general Monton vai tentar uma sortida à frente de 12 mil homens e 24 canhões amanhã ao romper da aurora. Discutimos essa notícia por muito tempo e ficamos convencidos de que tal sortida seria fatal aos franceses, pois que o cerco posto à cidade era o mais estreito possível, mas, ao mesmo tempo, pensamos que isso poderia ser o princípio do fim de nossa dominação. Por fim, separamos-nos. Ao sair, ia pensando por que Meios teria conseguido X tão prontamente saber do resultado de um conselho de guerra secreto do inimigo? Nesse momento começou a me açoar nos ouvidos o surdo rumor dos canhões em marchas pelas ruas da cidade. As rodas dos armões e das peças estavam envolvidas cautelosamente com molhos de feno, passaram pela minha frente dirigindo-se para a ponte lançada sobre o Elba. Portanto, disse eu para mim próprio, é verdadeira notícia. Acompanhei o comboio e cheguei até o meio da ponte, onde um dos arcos arrancado fora substituído por grossas toras de madeira. aos lados altas paliçadas se elevavam. Apoiei-me sobre o parapeito da ponte a fim de não ser visto e de súbito notei que uma das paliçadas mexia-se, mas mexia-se visivelmente do meio dela saindo um como que murmúrio de vozes confusas. As trevas de uma noite de temporal não me deixavam distinguir bem. Mal, porém, as peças se afastaram, reinou o silêncio, um rumor se fez quase sob meus pés, uma das toras oscilou e levantou-se. Um frio glacial gelou meu coração, imobilizando-me. Nesse momento, por entre as negras nuvens, escoou-se e derbe o raio de luz da lua, deixando-me ver saindo do buraco que o madeiro descobria, um velho alto de barbas e cabelos longos e quase que todo brancos. Empunhava um bastão branco com que o braço nu estendia por sobre as águas do rio e sobre os ombros trazia um manto muito curto. Pareceu-me que praguejava por ter estado por muito tempo em posição incômoda. Naquele instante, um rumor de passos cadenciados fez-se ouvir no extremo da ponte e o entrechoque de armas como de um batalhão em marcha. No mais do mais profundo silêncio, forças francesas atravessavam a ponte. O velho começou a entoar então uma canção lamentosa, estendendo o boné para pedir uma esmola. Olha São Pedro que veio pescar, disse de passagem um granadeiro atirando-lhe uma moeda ao boné. O velho agradeceu com uma espécie de uivo que lhe era habitual. Outros soldados e oficiais na passagem atiraram-lhe esmolas ao boné e a todos ele agradecia do mesmo modo. Passou por fim o conde de Loban e o seu cavalo quase atropelou o velho medigo. Vendo o conde voltou-se bruscamente para um dos seus ajudantes interpelando-o. Quem é esse homem? Os cavaleiros de seu estado maior ouvindo a pergunta sustaram bruscamente as suas montarias e um velho sapador barbudo que marchava fora das fileiras encolhendo os ombros responde a pergunta do general é um pobre diabo meio maluco muito conhecido por essas bandas apelidaram-no São Pedro o pescador. Os soldados passavam não alegres e conversando como sempre acontece com os soldados franceses mas como tomados de sombrio desânimo. Logo que ao longe morreu o eco dos últimos passos e cessou o brilho das derradeiras baionetas o velho voltando-se para o rio com lentidão ergueu cheio de dignidade o bastão como que a da ordem às águas que corriam sob os arcos da ponte. Naquele mesmo instante pareceu me ouvir falar próximo Maiko Popoix Maiko Popoix estás vendo o sinal? Perguntava em língua russa uma voz que vinha debaixo da ponte. O velho murmurou algumas palavras como que a rezar de súbito alteou a voz agáfia chamou e subitamente seu rosto foi iluminado por um grande clarão que surgiu além do elba eram altas colunas de chamas que turbilhavam na direção dos montes de Messina refletindo-se nas águas correntes do elba no mesmo instante um rumor fez-se ouvir sobre a água debaixo dos arcos da ponte acentuando-se cada vez mais até que uma figura que na escuridão eu não podia distinguir claramente apareceu galgou com custo uma pilastra e depois saltou destramente por sobre o parapeito agáfia exclamou o velho de novo ai filha pelo amor de Deus doroteia exclamei eu ao mesmo tempo no mesmo instante porém senti-me preso e arrastado para o buraco aberto sob a tora da madeira pelo amor de Deus cala a boca meu querido Anselmo senão és homem morto murmurou a rapariga que estava em minha frente a escorrer água e a tremer de frio seus compridos cabelos negros de onde a água escorria aos fios caíam-lhe em desordem sobre o peito e sobre as costas e a roupa encharcada modelava-lhe as formas de airoso o corpo caiu como que prostrada pelo frio e pelo cansaço dizendo-me com voz trêmula e enfraquecida nem mais uma palavra Anselmo se não queres que morramos ambos o reflexo das chamas deu-lhe encheio no rosto era não havia dúvida Doroteia além da camponesa que morto o pai pelos invasores viera refugiar-se na cidade e morava na casa em que eu estava hospedado o dono da casa dizia-me sempre a seu respeito a desgraça perturbou-lhe o cérebro é pena pois a não ser isso seria uma excelente criatura de fato ela só proferia palavras sem nexo e nos lábios tinha sempre um sorriso inexpressivo todas as manhãs era ela quem me levava café ao quarto e por várias vezes reparei que suas formas sua pele e seus modos eram absolutamente os de uma camponesa meu caro senhor Anselmo dizia-me por vezes o meu hospedeiro fique sabendo que Doroteia não é filha de um rude campone é filha de um fazendeiro e demais a mais saxônio ao ver caída a pobre pequena quase inanimada pelo frio arranquei dos ombros a minha capa e envolvia-a nela mas que fazias tu minha pobre Doroteia metida nas águas geladas do rio embrulha-te anda aquece-te não fale respondeu a rapariga tirando de sobre o rosto a gola do capote e com os delicados dedos tirando do rosto os cabelos que neles colaram a água não fale vamos para ali para o banco meu pai fala com Santo André e dali não poderia ouvir-nos deixei-me levar até o banco maravilhado com aqueles fatos puxei para a minha rapariga que sem a menor cerimônia sentou-se sobre os meus joelhos passando-me em torno do pescoço seus níveis braços enregelados dos seus cabelos em gotas frias e penetrantes escorria água sobre o meu rosto e meu peito entretanto o corpo escultural da rapariga colado ao meu fazia-me escaldar o sangue Anselmo murmurou ela és bom e cheio de meguice quando cantas em teu quarto sinto que a tua voz penetra-me bem fundo no coração teus olhos sempre para mim olharam cheios de ternura estou certa de que não me trairás quem te levaria depois o café ao teu quarto escuta Anselmo brevemente quando a fome reinar no país quando o alimento se tornar raro eu te procurarei então noite alta para que todos o ignorem e no teu fogão irei fazer lindos bolos brancos fofos e ternos escondida em meu quarto eu tenho a fina flor da farinha comeremos então os belos bolos de noiva os lindos sonhos dourados desatou a rir e sem transição passou para o pranto amargurado sim como em Moscou outrora continuou ela ah meu aleixo nada devagarinho vem sobre as ondas ao encontro de tua noiva fiel como seremos felizes ambos se eu tiver frio tu me aquecerás com os teus beijos baixou a cabeça sobre o peito e os soluços foram diminuindo até cessarem de tudo respirou desafogadamente olhei para o velho o bastão alçado contava ele as luzes que surgiam e multiplicavam-se na montanha nove dez mas andem com isso aviem-se coragem eles já se aproximam não ouvem o barulho das patas de cavalos ao passo que o velho assim se exprimia as montanhas iluminavam-se cada vez mais com os nossos fogos que se acendiam socorro santo andré socorro exclamou doroteia sem me desmaiada depois singindo-me fortemente com o braço esquerdo murmurou-me ao ouvido anselmo prefiro uma tate vi o brilho de um punhal a cintilar em sua mão direita desgraçada exclamei horrorizado procurando fugir com o corpo ao golpe não não tenho coragem embradou ela mas de qualquer forma estás perdido agora agáfia bradou o velho com quem conversas tu queres que nos fuzilhe a todos antes mesmo que eu tivesse tempo para voltar a cabeça e encará-lo ele chegava-se para junto de mim e erguendo o bastão com as mãos ambas descarregou-o sobre a minha cabeça de certo meu crânio voaria em pedaços a formidável pancada se a agáfia não houvesse empurrado para trás com força sobre-humana o pau dando contra a beira do banco voou em estilhaços o velho caiu de joelhos para frente para frente gritaram algumas vozes em francês mal tive tempo para tirar-me de encontro ao parapeito para não ser esmagado pelas rodas dos canhões do corpo expedicionário do general Loban coagido a voltar para a cidade por haver encontrado todas as passagens das montanhas guardadas pelos russos afirmava-se em Dresde que estes últimos haviam sido informados da marcha do conde de Loban por meio de lanternas colocadas sob os arcos da ponte por espiões que eles tinham dentro da cidade no dia seguinte o café não me foi trazido por Doroteia o meu hospedeiro meio doido de pavor informou-me ter visto a rapariga e o velho mendigo serem levados no meio de uma escolta até a casa do marechal de Saint-Si e conduzidos depois para além do Elba Anselmo calou-se e ficou mergulhado em profunda meditação apesar de nossa insistência não quis contar-nos o que aconteceu depois da pobre agáfia toda a gente sabe como acabou o cerco de Dresde o conde de Loban compartilhou da sorte do marechal de Saint-Si feito prisioneiro foi conduzido para a Hungria de onde só voltou em 1814 para ler esse conto acesse de Dresde de Dresde de Dresde de Dresde